A terça-feira foi especial para as crianças com câncer atendidas pela ONG Casa Guido. Foi um dia inteirinho, lado a lado com a família, para brincar, saborear um verdadeiro banquete e ainda receber presentes. Um dia para esquecer a batalha árdua e diária contra a doença. Para mim é uma conquista, eu acho que quando a gente, no caso que a gente perca alguma criança, tu proporcionando esses momentos de felicidade, vendo eles nessa alegria e dando eles esse tipo de festa, como a caixa dos sonhos que também está 100% dela já atendido e a gente vendo o sorriso na carinha deles, isso é o que importa, isso é o que nos eleva e nos deixa trabalhando cada vez mais. É a força que a gente precisa e é a que vem de Deus também, com certeza. Sorriso das crianças que contagia quem está perto. A vice-presidente é prova disso e em cada parceiro é possível perceber a satisfação. A Karina Costa é a proprietária do espaço onde a ONG realiza todos os anos essa grande festa. É um prazer enorme estar participando desse momento, que está proporcionando para as crianças esse momento de alegria, de diversão, de confraternização. Atualmente, a ONG atende 71 pacientes. São somente crianças. Crianças que nos dão uma lição de vida. Crianças que não têm medo de superar obstáculos. Crianças que conseguem sorrir, mesmo quando o sorriso é coberto por uma máscara e não pode aparecer. E se para elas é difícil, imagina para quem está diariamente na ONG, convivendo com os dois lados da vida. Trabalho no dia a dia, eu digo que é a alegria e a dor caminhando muito juntas, né? Porque nós temos também muitos casos de sucesso, como o do Léo, que está aqui comigo, que já está se tratando há mais de 10 anos, né, Leozinho? E que está super bem, graças a Deus. Mas a gente também tem aqueles que a gente acaba perdendo. E isso, então, é uma dor muito grande, que a gente sabe que esse é um trabalho muito árduo, mas que não é para qualquer um. Acho que Deus é que nos encaminha e nos dá essa missão, né? Missão que é levada muito a sério na Casa Guido. E a missão desse dia tão especial é proporcionar momentos inesquecíveis para todas as crianças da casa. Cada paciente pôde pedir um presente para o Papai Noel. O bom velhinho, por sua vez, contaria com a ajuda de doações para poder realizar os desejos. O pequeno Léo estava na expectativa. Eu pedi um tablet ou um celular. Eu fiquei faceiro. O que você ganhou? Ah, não sei. Ainda não ganhei. Não chegou? Ah, é? É surpresa. O tempo foi passando e a hora chegou. O Papai Noel apareceu e a criançada fez a festa, é claro. Todos ao redor do bom velhinho, só esperando o presente. E o Léo estava ali, sorridente, mas ansioso. Até que foi chamado. E chegou a hora de abrir o presente. É, ele ganhou o celular. Mas, acima disso, o Léo e todas as crianças ganharam um combustível a mais para seguir em frente na luta contra o câncer. Com esse evento, a ONG Casa Guido encerra mais um ano. Um ano com a certeza de vitórias e realizações para cada criança atendida. A instituição, durante o ano todo, atendeu toda a demanda, incluindo medicamentos, consultas, exames, enfim, alimentação. Tudo o que as famílias necessitaram, o Guido pôde colocar à disposição deles. Em 2016, será novamente assim. A ONG Casa Guido, os voluntários, os parceiros, todos juntos, para levar esperança e fazer sorrir. A ONG Casa Guido, os parceiros, todos juntos,